6 de julho. Prezado Sr. Macaralexivit. Fiódora trouxe-me hoje 15 rublos de prata. Coitada, como ficou feliz quando lhe dei 3 rublos. Escrevo-lhe as pressas. Estou agora cortando o seu colete, que encanto é o tecido, amarelinho com florezinhas. Envio-lhe um livro, há várias novelas aqui, li algumas delas, leia uma que se chama O Capote, quer me convencer a irmos ao teatro, será que isso não sairá caro? Só se for em algum lugar na galeria. Faz muito tempo já que não vou ao teatro, para dizer a verdade, nem lembro quando. O que me preocupa é se esse capricho não vai sair caro. Fiódora só faz abanar a cabeça. Ela diz que o senhor não está absolutamente vivendo de acordo com suas posses, e, além do mais, eu mesma percebo isso, só comigo, o tanto que já gastou. Veja lá, meu amigo, senão ficará em dificuldades. Fiódora falou-me também de certos rumores, que o senhor, parece, teve uma discussão com a sua senhoria por não lhe ter pago um dinheiro, temo muito pelo senhor. Bem, até logo, estou com pressa. Tenho um pequeno trabalho, estou trocando as fitas de um chapéu. Sua Varvara Sua Varvara Amém.